Olá pessoal, hoje estamos aqui para começar mais um vídeo para o canal da Kikari Vlog mas antes você tem que deixar muito like se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho hein beleza isso aí galera isso mesmo gente hoje a gente vai fazer uma coisa muito legal que aí o Kari tava esperando muito para fazer nenhum casinha de papelão mas antes pessoal a gente precisa pegar a casinha que gente tá guardada lá papai vai lá pegar o trabalho pesado fica para quem o papai então beleza eu vou lá pegar mas gente tem uma novidade para vocês sempre no final dos vídeos a gente vai ler comentário para vocês tá isso mesmo coloca no comentário então comenta aí fala o que você achou do vídeo fala o que você quiser que a gente lê aqui beleza isso pessoal sabe que eu tô muito ansiosa para a casinha de papelão sabe por que eu não carrego a casinha de papelão por quê porque eu sou bebê ah bebê olha o bebêzão aqui gente olha só aí ó que eu vou lá buscar o papelão eu vou buscar a casinha de papelão beleza isso mesmo vai lá e o e o e o que tá animadona será que essa sua casinha é grande olha só o tamanho é maior que o papai pelo menos ah não não é eu sou eu sou alto porque eu tenho um pouquinho cabelo ó gente pelo jeito isso aqui vai sobrar para mim isso mas mas é muito fácil eu vou montar isso aqui em dois minutos ah não você vai ajudar ele mas o papai tá falando que vai montar em dois minutos você acha que vai sim ou não 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 então vamos ver né é precisa de uma faca ou uma tesoura algo importante tá bom ó não tá valendo tempo ainda não hein eu vou lá buscar alguma coisa para abrir uma ova depois uma tesoura sem ponta hein gente isso mesmo para não se machucar hein vamos lá tô animada para ver como que essa casinha gente eu tô mais animado de vocês é mesmo vocês dois tô louco vamos ver vamos ver vamos ver calma aí gente só não vale contar o tempo ainda não hein vamos ver se aí o cara vai curtir a casinha né que eu pedi porque a gente não podia pedir uma casa muito grande que essa casa não ia entrar com certeza a casa é isso meio pelo menos aí o cara entrando dentro da casinha tá ótimo tá bom já já vai morar sozinha você não quer morar sozinha dá para você dormir também dentro da casinha vai ter um quartinho para você porque que eles colocam a gente tem tanta fita nesse negócio para ninguém abrir uai e agora eu entendi que abriu abri né filha agora eu quero abrir agora hein agora que eu fiz tudo ela quer abrir vamos lá vamos lá eu vou ver aqui o cantinho tá aí que lindo tá funcionando nossa eu não sabia que tinha o nome dela ai eu mandei personalizada é claro ó inteligência nossa e o cara e cantinho daí o cara tá escrito cantinho da a casinha da e o cara e o cara e gostei demais bom vamos começar a montar pai porque você já tem dois minutos hein tá vamos 3 2 1 olha esse aí é um manual de dividir de ah olha só gente será aí o cara precisa ó vai lá tá tá lendo o número e vamos colocar a base calma aí calma aí calma aí eu vou usar também não gente e agora quantos segundos já passou aí ah uns 20 segundos já foi hein fez uma cabana filha que você achou você não gostou ai pai você pode enganar menina não tá vendo que eu mandei de cabana do índio entra aí para você ver se ficou legal já tá bom para quê fazer tudo aqui tem que ser igualzinho pai você para de enganar menina é pai vai vai logo ó passou tempo e gente não consegue não falhou 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 vai fazer tempo normal mesmo nenhum assim papai eu quero essa casinha aqui ó eu vou fazer aqui ó agora não depois nós faz um vídeo pintando né é vamos ver vamos montar vamos montar casinha gente numeração número um papai vindo anual é uma coisa hein gente eu acho que eu fiz errado eu acho que eu fiz errado de jogar tudo sair para lá é bagunçou tudo é papai papai precisa comprar nós vamos lá então esse aqui não vou usar agora não as laterais agora não hein é a parte de baixo deve ser essa daqui ó esse daqui ó ó eu sei montar hein gente olha que linda que a gente vai olhar essa é uma esse é o sol exerceu teto aqui ó deve ser o teto que tem o sol em cima a luna vai gostar muito as gatinhas da casinha mas isso aqui é uma casinha só é uma casinha gente olha que coisa as laterais eu nem lembro como que era a casinha que olha a janela que coisa e o cari tá encantada e isso aqui tá lá e agora é isso aqui é para para mudar uma na outra né deve ser só tá vendo são quatro quatro esse deixa esse aqui esse daqui é só a portinha aí o fundo inicia montagem pela base coloque-a em uma superfície plana que superfície plana aí o e aí e aí é o lugar reto fio eu e então eu tenho que tirar o tapete não precisa também gelado aqui tem que achar essa parte aqui para colocar qual que é essa parte para achar aí dobra é a parte de aqui ó olha olha ó ó pelo manual a gente encaixa lá embaixo e aí não precisa colar nada é só encaixar é só encaixar tá escrita não vem bola se precisar de cola tá lascado que a gente não tem esse o segura com a paz aqui ó aqui ó o segura segurando aí hein para colocar o cada porta 20 minutos depois galera achei que parar o vídeo para mamãe tentar colocar junto porque os dois não tá conseguindo como não graças a mim olha só que perfeição lateral da casa gente gente ó é porque eu só tenho duas mãos aí o cara tem mais duas só caiu é não tem né gente tem que dar um grande pontinho aí a mãe tem que segurar para mim encaixar aqui ó tá vendo olha aqui dentro olha só gente encaixadinho aqui tá vendo é para casa ficar segura né aí já tá dentro da casinha gente tá querendo morar lá vamos terminar então já de volta com a casinha pronta porque precisa da ajuda de todo mundo tá bom iê vamos ver é aí mesmo coloca no buraco gente deixa eu sei lá que ela vai conseguir gente vai 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 conseguiu e aí ela conseguiu gente muito bom que da hora que da hora gente olha a casa tá aí vamos ver a sua casa filha vamos ver cantina e o cara vamos ver a portinha a casinha deixa eu ver se você vai entrar aqui dentro também tem um sol aqui o lobo mau nossa filha dá para mim dormir aqui também não dá não ah então só você tá bom da hora hein pai gostei e aí para caramba só olha aí na estrela ela agora dá para você convidar seus amigos para mim na sua casa é eu ai será que cabe não tem que ser um por vez né missão cumprida em a casinha foi montada e como prometido maravilhosa mesmo foi eu montei mas como a gente prometeu a gente vai ler alguns comentários que fizeram nos vídeos aí beleza isso é isso mesmo gente vamos ver qual que é a primeira primeira é da gil Oliveira ela falou assim o lindona e cari perfeita que linda hein que fofinha manda um beijo para Gil beijo Gil beijo vou para o próximo aqui ó a próxima é a Lara Beatriz Ferreira ela falou assim Oi eu adoro vocês que eu ponho vocês sempre aqui nos vídeos valeu hein lá obrigado por beijo para você também beijo beijo e a próxima é a Daniela Evaristo ela falou assim filha eu e minha filha adoramos vocês família muito linda e agora vamos para o último comentário será que foi o seu é a Samanta gamer eu acho que ela joga no game em gente eu amo aí o ela é muito linda e fofa e eu amo o canal de vocês beijo gente tchau vocês são maravilhosos tchau 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 beijo aqui para Samanta Samanta tchau Samanta muito obrigada Então pessoal vídeo foi esse Espero que todo mundo tenha gostado deixa muito like se inscreve no canal e ative o sininho é isso mesmo pessoal então até o próximo vídeo tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri